Olha como ficou. Olha essa árvore. Mano, olha ali. Vamos ver se dá para passar por aqui. Será que destruiu? Será que é uma ambulância isso daí? Não sei não, hein? O negócio está frio. Quero uma casa com piscina. Nós estamos tentando... Não sei. não tem jeito nessa aí, só fica piscina Lá já é o mar, tá vendo lá embaixo? Vê se dá pra ir até lá, né? Destruiu tudo, cara Tô se matando ali Isso foi a conflito Foi a conflito Foi looking Esperar a hora do almoço e depois vamos lá na praia Só sobrou bem Olha aí como ficou Será que era a piscina? Olha o sofazão de vir parar Ali já o pierde forte mais, né? Olha aí como ficou Estou e a piscina Estou e a piscina Animal Fim, arremesso Fim, roubou Combinas T Burn souls Você leva a comida? Eu levo o saldão Tá bom, não? O cara já está tirando as peças, né? 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 Muito bom, hein? O cara já está tirando as peças, né? 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 Tchau, tchau.